eu vou começar a trazer os desafios para vocês aí beleza mas compartilha esse vídeo aí com os amigos com a avó, com o tio, padrinho, madrinho, sei lá cara compartilha aí, barça, eita porra, canseira já né não, tem saída aqui em cima, é só me dobrar para ali ó, depois dobrar para a esquerda aqui ó, tá vendo aquela descida lá ó não, uma descida, não viaja cara, eu já cruzei por aqui, ximaria doidão, os dados deixam muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, beleza, é isso daí tropinha quando estiver mais ou menos lá em cima eu volto para vocês, beleza, o bagulho é louco mesmo, tá rapaziada, já voltei muito com vocês aí não é para ficar muito tranquilo tá apaixonada no Maninha é gurizada, tem muito aqui né, comprei uma coquinha aí ó tá ligado né, parceiro, o bagulho é muito louco pai uma sacolinha, uma coisinha né, e é naquele pique rapaziada, tá ligado vai ver que já não deu para cansar né mano, já deu para cansar, entendeu olha o tamanho que bagulho é louco, olha o tamanho do dali, filma o teu dali mano, filma, olha o tamanho do dali tá muito abaixado mentira então tá bom não, mas tu tá abaixando ele, tá abaixando ele assim ó, tem que abaixar assim um pouco ó aí ó, de ideia pai, será que se nós entrar aqui, se aqui sai a onda é? tu sabe parai, que guias né tudo aqui é só eu vou botar a melhor dali gente acho que com o motinho conquista o coração dessas novinhas, só essas interesseiras, tá ligado é amor de verdade ficar contigo pelo que tu é e não pelo que tu tem tá ligado rapaziada tem demência? tá ligado por culpa da fofoca, me mandou morando a rua acabou o ponto e é esse daí, pode ir por né rapaziada tá ligado ó, tem a canção de gravar, tá aqui pra mim um celular um pouco é, agora não tem muito aqui né, tá ligado ó avenida central lanches, zoeira, esse menino aqui perto do bairro missões e é esse daí, tropa ei, baridade tio por culpa da fofoca, me mandou morar na rua ei rapaziada, tá muito perto a câmera agora não vai dar pra gravar assim não se tiver lá embaixo eu volto com vocês, tá ligado perdeu a máscara? ah não, boa largada uma vez larguei amor vamos de uma vez gente, para de loucura tá contigo a máscara? tá contigo a máscara? não sei não tô ligado se tiver lá embaixo eu volto pra vocês rapaziada gurizada, nós voltemos né, tem muito por aqui ó, tá ligado? as gorilhas aí ó tá ligado né pai vamos lá em cima então né comprar uns bagunhinhos lá pagar um boletim e já o eras pai tá ligado parceiro vamos de gelo caralho e a outra as ideias mano é gurizada, se inscreve no canal, deixa o seu like que só foi mais um vlog, beleza? rapaziada, próximo vídeo é desafio aí pra vocês, beleza mano? e comenta nesse vídeo, compartilha com os amigos aí também pra fortalecer o canal mano rumo 300 inscritos, beleza? e gurizada, a meta é pra esse vídeo aqui rapaziada você parece burro 10 likes tá bom, beleza? 10 likes, troca me segue lá no Instagram o link do meu Instagram vai tá na descrição gurizada pra quem me segue lá no Face também o link do meu Face vai tá na descrição também vai tá tudo na descrição, beleza rapaziada? comenta lá e pau o que vocês acharam tá louco mano é isso daí, troca tô indo aqui né gravar mais um pouquinho pra vocês, rapaziada é, gurizada, tá construindo um bairro aqui atrás, tá ligado? e vai ser o novo bairro Margarida, tá ligado? residencial Margarida, troca é isso daí, molecote e mais uma vez rapaziada próximo vídeo desafio pra vocês, beleza? falou, é nóis e fui!